Olá galera, nós somos o casal Thay e como vocês sabem nós estamos postando diariamente um pouco do nosso dia a dia, da nossa metodologia e hoje nós vamos fazer uma sequência um pouco mais complexa, mas para aqueles alunos intermediários que já estão desenvolvendo bem então nós vamos alinhar isso aí para que vocês possam evoluir, tá bom? O treino que nós vamos fazer hoje é muito simples, ela vai jogar no jab, eu vou jogar o meu jab ela faz um passinho para o lado direito, ela responde de upper, cruzado, ela joga o hook e segue o step chute beleza? Então vamos lá, novamente, ela joga o jab, eu vou jogar o jab, ela sai para o lado direito dela não descevação à base, o pé não pode ir para a bala dela, sempre na diagonal, ela vem de upper, cruzado, hook e step chute beleza? Até aí? Nós vamos fazer um pouquinho mais rápido para vocês entenderem então ela joga o jab, sai, abre, cruza, hook e step chute vamos de novo, jab, sai, abre, cruza, hook e step chute nós vamos fazer do outro lado da cama para vocês entenderem então novamente, ela joga o jab, ela sai para o lado direito dela, ela responde de upper, cruzado, hook e step chute mais rápido agora, 1, 2, 3, 3, 4, 5, mais uma vez, 30, 1, 2, 3, 4, 5, então galera, esse é um treininho um pouco mais complexo mas espero que vocês estejam gostando aí do nosso método de treino quero que vocês compartilhem esses vídeos, se inscrevam no canal, deixem aquele like que nós vamos postar diariamente um pouco da nossa diária paz ao pai, tamo junto